Marcos, vamos então começar, que já tem uma turminha aí sedenta pelo conhecimento, né? Eu tô recebendo algumas mensagens também por outras redes que eu tenho, então a gente vai tentar responder na medida do possível, porque são muitas perguntas. Eu nunca imaginei que um anúncio de um bate-papo, né? Não será propriamente um aulão, como você falou, mas vai ser um bate-papo, como um vinho, uma cerveja, eu tô aqui na minha aguinha gelada. Olha que pessoa light. E a gente vai tentar responder de uma forma bem tranquila, bem informal, um assunto que é bem complicado, bem complexo, e que a gente sabe que não é difícil, não é fácil responder algumas questões, mas a gente vai tentar, vamos lá, é um desafio. Marcos, eu vou pedir pra você se apresentar pro pessoal, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, de forma resumida, porque eu sei que o seu currículo é extenso. Então, um geralzão pra galera saber de onde você surgiu. Um geralzão pra galera saber de onde você surgiu. Olha, a primeira coisa que eu vou te falar é que a extensão, o tamanho não é documento. Na verdade, a gente tem que fazer o que a gente gosta e a gente vai traçando caminhos ao longo da vida. E, bom, eu vivi muitos anos em Portugal e me formei em engenharia biotecnológica no Instituto Politécnico de Bragança, hoje um centro de referência nas pesquisas. E depois eu vim pro Brasil, pra Exalc, em Piracicaba, onde eu fiz o mestrado em Ecologia Aplicada e depois o doutorado em Ciências, no programa de Ecologia Aplicada também. E aí, no pós-doutorado, eu saltei pra APTA. A APTA, quem não conhece, é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, onde eu fiz meu pós-doutorado com genômica de espécies arbóreas. E aí, depois, eu entrei nessa parte de docência, né? Então, tenho trabalhado em algumas faculdades, mas eu não paro de fazer pesquisa, de fazer ciência. Então, eu tento sempre manter a publicação, assim, de forma constante, né? É uma coisa que eu amo de paixão e é por isso que nós vamos falar sobre publicação. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. E eu queria começar perguntando pra você, qual que é o segredo pra se publicar um bom artigo científico? Se você pudesse falar em uma frase. A pergunta é extremamente pertinente. Não existe uma resposta linear. Eu acho que tudo na vida, e artigo científico também, merece ou necessita de disciplina. Se você tiver disciplina, você vai conseguir fazer um artigo científico legal. Mas, mesmo só com disciplina, o artigo científico pode não sair. Então, tem outras coisas por detrás do artigo científico que talvez a gente consiga nessa horinha dar como dicas e aí a gente conseguir resolver alguns problemas de quem está nos ouvindo. E você acha assim, como que você começa a escrita de um artigo científico? Qual que é o começo da história? O Tchan, que é o start, né? Ó, pra quem já escreveu artigo científico, para quem já publicou artigo científico, o que eu vou falar e talvez a gente vai conversar, talvez não seja tanta novidade. Agora, quem está começando tem que entender que o artigo científico é um produto de uma comunicação que é feita cientificamente. Então, a primeira pergunta, o que é um artigo científico? Ele é um produto de uma comunicação. Então, o cientista, o pesquisador, seja de quem eu for, ele precisa se comunicar. E a comunicação não é feita só em congressos, não é feita só em palestras, ele é feita sobretudo com artigo científico. Então, como um artigo científico surge, como ele nasce? Ele vai nascer de uma pesquisa, que tem um projeto, que tem um laboratório, que tem um trabalho de campo, que tem, sobretudo, um trabalho de casa. Então, se você fez um trabalho de casa, se preparou, teve uma prévia completa, você com certeza, se você dominou todas as fases, você vai dominar o artigo científico. Agora, se a coisa cai assim do nada, vai ser muito mais complicado. E o que tem caído na minha mão, com essa consultoria Cien, que é uma empresa que eu estou abrindo agora e que a gente vai ficar um pouquinho mais à frente, o que eu estou sentindo é que muitas vezes caem produtos, caem artigos do nada, não teve um trabalho prévio. Então, se você faz um projeto bem feito, se você estudou o tema, se você fez toda a lição de casa, se você levanta cedo para ler, sobretudo ler, e mais ler, e quem nunca ouviu do seu orientador ou da sua orientadora, que para escrever é preciso ler. E nós não estamos lendo. Atrás de mim tem um monte de livro. E é preciso ler. Se a gente não ler, a gente não vai conseguir escrever. Então, acho que a primeira dificuldade de escrever um artigo científico é uma coisa muito genérica. Falta de leitura. E outro ponto que é interessante, assim, muitas vezes a gente acha que o escrever é o complicador. Que é difícil você sentar, colocar aquilo no computador, pôr a sua ideia. Mas, talvez, o fato de estar difícil de escrever é por conta que lá no começo, aquela pesquisa que você fez, ela não foi pensada num formato de um futuro artigo científico. Você acha que isso complica muito na hora de fazer? Totalmente, totalmente. Vamos tentar buscar alguns bons exemplos. Se você trabalhar num bom laboratório, se você trabalhar com um grupo de pesquisa muito forte, é muito provável, quase 100%, que você tenha que escrever um projeto. Que você tenha que fazer uma prévia trabalhando no laboratório antes de você começar a desenvolver a sua pesquisa. Então, isso que você falou é muito importante. Se você tem todo o background, tem todo o know-how, você vai entrar no seu artigo científico muito mais bem preparado. Muito mais bem preparado. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante. Você nunca fez academia e você vai se prestar a fazer um campeonato de academia. E você nunca fez academia. Você vai sofrer. Então, para escrever um bom artigo científico, você tem que se preparar. Tem que ter uma prévia, tem que fazer todo um trabalho para você chegar no artigo científico propriamente dito. E você acha que é válido eu pensar na minha pesquisa? Como eu vou elaborar o meu experimento já almejando uma revista, um nível de publicação ou não? Muito legal a sua pergunta. Também é uma das perguntas que eu recebi essa semana. E, como eu digo, se você está num laboratório, vamos supor num laboratório que trabalha com ruminantes, com animais de grande porte. O pessoal aí de veterinária, de agro, são muitos dos que estão nos assistindo. Você está num laboratório com esse enfoque, com certeza você vai ler revistas com esse tipo de tema. Então, você vai se familiarizar com esse tipo de revistas, com esse tipo de comunicação. Então, você vai ler revistas de grande impacto desse tema, mas você vai ler também revistas de menor impacto. Você vai conhecer um espectro de qualidade de revistas. E se você for uma pessoa super antenada, você vai começar a medir a força dessa revista e vai pensar assim, poxa, será que o meu trabalho se encaixa numa revista de pequeno, de médio ou de grande porte? Você não vai começar um TCC, mesmo que ele seja um TCC de alta qualidade, pensar em publicar numa science, numa nature. Eu acho que é você dar o tiro muito para o alto. Não que você não deva pensar nisso. E a chance de frustração acaba sendo muito alta, né? Exatamente. Então, eu estou só posicionando duas revistas. Mas, leia revistas desse nível. Porque se você ler revistas desse nível, a chance de você publicar uma revista muito melhor do que você inicialmente pensou, é muito maior. Então, se você começar a pensar muito baixo e ficar só pensando baixo, você certamente não vai conseguir publicar legal. É verdade. E você acha que é válido a pessoa formular a hipótese dela já pensando na revista? Para não acontecer aquele problema de, ah, eu formulei uma hipótese, fiz uma pesquisa, e aí eu chego lá na frente, eu não tenho nenhuma revista que o meu assunto encaixa. Tá. Então, se o seu assunto não encaixa, muitas vezes o seu assunto até encaixa. A sua hipótese, ela é uma hipótese talvez inovadora, a sua pergunta é inovadora, e provavelmente isso é o diferencial da sua pesquisa. Então, a ideia é você começar a sua pesquisa tendo alguns trabalhos e algumas revistas como modelo. Ninguém cria nada do nada. Então, TCC, monografia, dissecção, vamos juntar alguns trabalhos e vamos utilizar esses trabalhos como modelo. Vamos ver como é que essas revistas criam as hipóteses. Vamos ver como é que essas revistas criam as perguntas. Sim. Então, Karine, uma das coisas que a minha orientadora falava, e eu falo isso para os meus alunos de alguns anos, é copia, mas copia bem. Porque as revistas, os trabalhos, eles são copiados. Eles são utilizados como modelo. Muito cuidado com os plágios. Mas a copia bem feita, a orientação a partir de alguns modelos de revistas, é a premissa para você montar o seu trabalho bem feito. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu tive um projeto de auxílio FAPESP, recente, e nós escrevemos o relatório, foi aprovado pela FAPESP, muito bem, o projeto terminou, e nós estamos começando agora a escrever o artigo para uma revista de alto impacto. E quem escreveu o artigo foi uma aluna minha de iniciação científica, a introdução do trabalho. E essa aluna, ela não tem o preparo para escrever um artigo, por melhor que seja a intenção dela, escrever um artigo, uma introdução, no nível de uma revista A1, por exemplo. Eu peguei a introdução dela e reescrevi essa introdução com os moldes da revista que nós estamos tentando publicar. E a coisa ficou muito bacana. Qual foi a grande falha dela? Ela tentou escrever a introdução da cabeça dela. Então não faça isso. Use muitas referências e referências boas. Você vai ter menos dificuldade de trabalhar o seu manuscrito. Essa é a maior dica que eu posso dar. Use boas referências. E você acha que quando você começa a escrever o artigo, por onde você começa? Qual que é a melhor ordem para ser escrito esse paper? Olha, quem lê muito sobre ciência, como eu, que ama ciência, e que tem algumas pessoas como referência, nomeadamente o professor Gilson Volpato, um professor aposentado da Unesp de Botucatu e autor de muitos livros sobre redação científica, ele coloca alguns modelos de como você começar a construir o seu trabalho. Eu discordo um pouquinho do professor, apesar de ele ser uma autoridade do tema, porque eu já tive formas alternativas de montar o meu trabalho e que saíram muito bem. Então cada um tem uma forma de trabalhar o seu artigo. Você poderia me perguntar também qual a melhor hora de você escrever o seu artigo. Eu, por exemplo, hoje, eu gosto de escrever o artigo bem cedinho, de manhã, tomar aquele café gostoso, começar, as ideias estão mais frescas. Tem gente que gosta de escrever à noite. Mas voltando à sua pergunta, se você elaborou um projeto, e todo mundo sabe o que é um projeto de pesquisa, independentemente do nível, esse projeto, o que é que ele já foi escrito? Ele já teve uma introdução, ele já teve um resumo, ele já teve um material e métodos, ele já teve algumas hipóteses, ele já teve alguns possíveis resultados que você talvez vá obter, e talvez nesse projeto já tenha a justificativa para que ele comece. Ou seja, você tem um monte de elementos que você já pode aproveitar para o seu artigo. Então, o artigo, ele deveria já se estabelecer a priori linkado ao projeto de pesquisa. Então, muitos trabalhos para mim ficam fáceis de escrever o artigo, porque eu já tenho o projeto montado. Então, aquela coisa, ah, vamos começar a escrever o resultado pela conclusão. Sim, mas você chegou à conclusão porque já você já desenvolveu uma metodologia, ou você já tem o material método. Então, nas aulas de pós-graduação de redação científica, eu gosto de começar a explicar desde o início, desde o título até as referências, seguindo essa ordem. E aí cada um se organiza da melhor forma. E vou te responder também de uma outra forma. Eu começo os meus trabalhos com todas as frentes. Começo pela introdução, começo pelo material método, começo pelo resultado, eu começo por todas as frentes. Então, é muito subjetivo. Depende do que você tem em mãos. Se você tem uma metodologia bem já desenhada do projeto, depois só falta rabiscar um pouquinho mais, legal. Já tem o material método pronto. Se você fez um levantamento legal para você montar a introdução do teu projeto, olha que legal, já tem a introdução. Se a pesquisa foi bem conduzida e não foi muita coisa alterada, você talvez já tenha 50% do seu trabalho contado. Então, é muito subjetivo responder isso. E eu sempre tenho medo quando falo, não, você tem que começar obrigatoriamente pela conclusão. Não, não é verdade. Não é verdade. E você acha que a falta de clareza no que você fez, no trabalho que você elaborou, que você desenvolveu, ele contribui para o teu paper ficar confuso? Sim, sim. Se nós pensarmos que a comunicação, a linguagem escrita, ela vai ser a ferramenta que vai passar para o leitor o que você desenvolveu, você tem que mostrar de forma muito clara em todos os tópicos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma arbitrariedade, sem nenhuma dualidade, as informações que estão no artigo. eu tenho que ler o seu trabalho e entender de forma muito clara como isso é feito. Gente, a gente está cada vez lendo menos, lendo muita porcaria e não lendo coisas muito boas. uma aluna me perguntou, professor, você acha que além dos artigos científicos, eu preciso ler literatura de outras coisas? Com certeza. Se a gente lesse pelo menos um livro por mês, de uma coisa nada a ver com a nossa pesquisa, vai nos ajudar a ter um vocabulário maior para avontar a nossa estrutura. Eu recebo muitos artigos, carinho, para dar parecer. E o que eu vejo, quando são artigos em português, que o domínio das palavras são muito poucas. Ou seja, os autores tendem a repetir as mesmas palavras sempre. Então, o texto fica muito cansativo, em vez de aproveitar a riqueza da língua portuguesa. Agora, quando o artigo é inglês, e você é uma especialista no assunto, a língua inglesa é muito mais objetiva, ela é muito mais exata. Então, a possibilidade de você ficar ali sambando na linguagem é muito menor. Então, quando nós escrevemos em português, o detalhe da riqueza do nosso idioma, ele precisa ser muito bem cuidado. É porque a gente pode cair em ídolo. Qual a principal sugestão que eu dou quando nós estamos escrevendo um artigo em português? Escreva um parágrafo, saia do computador, vá tomar um refrigerante, uma aguinha, volta, leia novamente. Infelizmente, não fique se batendo em cima daquele texto o dia todo. Às vezes, não saia. E isso é uma coisa que acontece muito. É. E, infelizmente, essas últimas semanas, eu dei um parecer negativo em vários artigos em português. Porque o que está chegando para ser realizado em português é de uma qualidade muito baixa. e eu vejo que há uma falta de revisão dos autores antes de mandar para a revista. Então, você chegou no final do seu artigo, peça para outras pessoas lerem o seu trabalho, pessoas que não são da sua área, para ver se realmente a coisa está concreta, está concisa, se as ideias estão interligadas. Então, o nosso escritório de consultoria científica, ele tem começado a trabalhar nesse sentido. Ajudar os autores ou apontar os autores? Não. Não mande o artigo para a revista porque ele vai ser negado. A probabilidade de ele ser reprovado é muito grande porque é isso, isso, isso é necessário ser mudado, ser alterado. E é melhor a gente ter críticas antes de cair na revista do que depois, né? Não, é verdade, sim. Não, é verdade, sim. E assim, você também dá parecer para artigo em inglês, né? Para artigo em inglês, né? Sim, eu tenho dado parecer até para outros idiomas, espanhol também, tem chegado em espanhol, português, inglês, eu acho que fica por aí, já está bom. Já está bom, né? Não precisa de mais. Já está bom, já está ótimo, está ótimo, muito bom. E você acha que os artigos em inglês, eles estão assim, mais elaborados, mais fáceis de você entender o conteúdo do que o português? Com certeza, com certeza. As revistas que publicam em inglês, pelo menos as que têm me passado os trabalhos, os trabalhos são muito mais bem escritos, são muito mais bem elaborados, não tem tanto lixo, informação, informação lixo nos artigos, eles são muito mais focados do que os trabalhos em português. infelizmente, eu estou recebendo muita coisa ruim em português. E você, quando, por exemplo, um brasileiro, ele vai escrever o paper dele, ele escreve em português, passa para o inglês ou ele já vai direto para o inglês? O que você acha? Bom, aí depende muito de cada caso, né? Se a pessoa domina muito bem o idioma inglês, sabe escrever bem, ou sabe copiar muito bem as ideias de determinado artigo em inglês ou vários artigos. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Esse trabalho que nós estamos escrevendo, um trabalho de uma revista de alto impacto, eu sei escrever inglês, eu tenho domínio da língua inglesa já faz um tempo, eu não sou o expertise do inglês, mas o que é que eu procuro fazer? Deixar vários artigos dessa revista ou de revistas paralelas, parecidas, abertas e eu vou pegando pequenas ideias e vou construindo o texto. E eu leio a frase e para mim tem que fazer sentido. Agora, se você não domina o inglês, não consegue colocar as ideias bem estruturadas nesse idioma. A melhor coisa, então, é você escrever em português, bem escrito, quanto melhor for escrito, mais fácil será numa segunda fase que é fazer a tradução por alguém que tenha essa capacidade para não estragar depois o texto que foi bem escrito em português. Então, é assim, não tente fazer as coisas pela coxa, pelas coxas, né? Tente fazer a coisa de uma forma muito bem focada, planeje o seu trabalho até nessa forma de tradução. Não faça uma tradução meia boca porque se cair em uma revista eles vão perceber e o trabalho vai ser reprovado. E tem uma coisa interessante falando em tradução que a gente faz esse trabalho aqui na empresa. E com relação à tradução, se você pegar um texto em português e traduzir exatamente o que está em português para o inglês, não fica legal. Eu já vi muito aluno reclamar, ah, eu mandei o meu paper para um professor de inglês corrigir, para ele fazer a tradução. E aí, na hora que chega o paper, ele volta com aquela bomba do revisor. O inglês está ruim. Mas por quê? Porque muitas vezes, quem fez a tradução não é que ele traduziu errado, ele traduziu exatamente o que estava ali. Mas ele não sabe a linguagem científica, a forma que a ciência fala. E isso é bem complicado na hora de tradução. Isso já aconteceu comigo e é por isso que eu te falei. Qual a arma que eu estou utilizando agora que parece que está sendo bem eficaz. Eu deixo vários trabalhos abertos e vou construindo as partes do meu artigo com a linguagem daquela revista que eu quero publicar. Então, se aquela revista tem uma linguagem bem resumida, um formato bem resumido, eu vou ter que construir o meu formato resumido. Não adianta eu ficar com blá, 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 blá. E uma coisa que você falou é muito interessante para quem não sabe. Quando você escreve um artigo de 20 páginas em português, quando você traduz ele para o inglês legal, o inglês técnico, quantas páginas você acaba por desaparecer, né? Então, o seu artigo em inglês ele fica um pouquinho ou um poucão menor. Por quê? Porque o inglês ele é muito mais objetivo, ele é uma coisa muito mais focada e a gente vê que revistas de alto impacto esse foco ainda é muito maior. Você tem que ter muito cuidado com cada palavrinha que você vai colocando. Exatamente. Marcos, temos uma pergunta aqui. Marcos, temos uma pergunta. Vamos responder. Vamos responder. ir realçando pequenas conclusões na discussão é algo válido? É algo válido? Com certeza. Eu estou fazendo um curso de propaganda científica da Feocruz. Quem tiver interesse entra no site da Feocruz e divulgação científica. Quando a gente fala sobre divulgação científica, a gente fala, começa, numa matéria jornalística científica, começa logo com o resultado. A gente já divulga o resultado e depois a gente vai escrevendo essa matéria. No artigo científico, não. No artigo científico, a gente vai tecendo os nossos resultados pontualmente e vai discutindo à medida que os resultados forem aparecendo quando o trabalho tem resultados e discussão num único bloco. Tem revistas que não. Tem revistas, as grandes revistas de alto impacto separam resultados e discussão. Tem gente que tem dificuldade em fazer essa separação, porque está acostumado a revistas que juntam. Então, qual a minha dica? Você tem uma pesquisa, você teve cinco resultados. Nos seus resultados, você vai construir cinco blocos de resultados. Você vai ter os cinco resultados. Na sua discussão, você tem que discutir cronologicamente em função dos resultados que você apresentou. então, se você apresentou o resultado um, você discute na discussão o resultado um. E, sucessivamente, tente ser organizado. Não vai discutir no resultado, na discussão quatro, algo que você já discutiu lá no primeiro. Evite de se repetir. O revisor gosta de pegar essas coisinhas pequenas e reprovar o trabalho. Então, eu acho muito legal você lançar algumas conclusões na sua discussão. porque tem revistas que não têm conclusão. Então, você vai concluindo no final dos seus resultados. À medida que você vai lançando os seus resultados, você vai configurando as suas conclusões para aquele tipo de questionamento que você teve. Ou seja, acho que a forma mais importante de você ver como isso é argumentado é como a revista apresenta esse tipo de discussão e conclusão. Tem revistas que não aceitam. Então, não adianta uma pessoa que entenda sobre redação científica falar é assim. Redação científica, artigo científico é uma coisa de humanas, apesar de que envolve todas as áreas. Então, a melhor coisa, e eu vou estar sempre repetindo isso, seja em aulas, palestras, pegue o seu artigo, modelo ou seus trabalhos modelo e use eles para você não ter surpresa lá na frente. Mas a pergunta é muito boa. E eu sempre gostei de jogar o principal resultado, aquela coisa que é o tchan do paper, logo lá no título, logo no começo, enfatizar, para poder chamar a atenção da pessoa para ela pensar assim, ah, eu gostei desse resultado, ele me interessa, então eu vou ler esse paper todo. O que você acha dessa abordagem? Vamos saltar da discussão, vamos lá para o título. O título é a primeira aula que eu dou na disciplina de pós-graduação redação científica. Gente, se o título é a principal informação que a gente vai ler, tem que ser um título chamativo, tem que ser um título interessante. E aí, os meus alunos apresentam títulos assim, mirabolantes. Gente, mais uma vez, a gente tem que ser equilibrado e esse equilíbrio vai de encontro ao que a revista apresenta como título. Então, tenta encontrar um título parecido com os títulos apresentados na revista. Cuidado com essa questão de ser muito original, muito, ó, cheguei, porque você pode ter problemas. Então, é importante sim, um título interessante, um título chamativo, evitar, por exemplo, um exemplo que eu acho muito bacana é, entre na revista Nature e entre na revista Science, das duas melhores revistas, ou das duas melhores revistas do mundo, e veja o tamanho dos títulos. São tamanhos muito pequenininhos. Agora, veja uma revista, procure algumas revistas de baixíssimo impacto na Capes, no Qualys, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, são títulos imensos, imensos, com nomes científicos no meio. Enfim, quando a gente coloca, por exemplo, o nome científico no título, qual a probabilidade de eu chegar mais perto desse artigo e lê-lo, ou não, me afastar? Ou seja, quem conhece aquela espécie, provavelmente, opa, eu vou dar uma olhada que é interessante, mas a grande maioria, talvez, não conhece o nome específico, o nome científico daquela espécie. Então, a tendência de você, por exemplo, colocar um nome científico no seu título é afugentar o leitor. Então, mas se a revista te obriga a fazer isso, aí a coisa complica, né? Então, nada melhor do que você conhecer muito bem a revista que você vai colocar no seu título, no seu trabalho. e esse lance do título é interessante, eu sempre gostei assim, título pequeno com palavras importantes, que já falam do meu resultado principal. E eu acho que funciona bem fazer dessa forma, porque muitas vezes o aluno quer colocar no título toda a informação do que ele fez de pesquisa, todos os genes que ele trabalhou e fica um título cansativo, a pessoa nem entende o que ela está fazendo ali, e ela pula aquele artigo e vai por próximo. Com certeza. Eu também sou a favor de que você não deva colocar no seu título o resultado principal, né? Não minta para o leitor. Coloque um resultado ou uma ideia dos seus resultados de forma bem genérica, porque eu acho que é importante o leitor ler o seu trabalho na íntegra. Então, cuidado quando você elaborar o seu título ou colocar um resultado, o principal resultado. Às vezes ele pode ser interessante, às vezes não. Então, depende do caso, depende muito da pesquisa, né? Eu estou exatamente nesse momento mudando o título dessa minha pesquisa que eu estou escrevendo o artigo, porque você monta um título, amanhã você acha que não está legal e vamos mudar outro título. Então, é uma questão muito pessoal. Mais uma vez, veja o tipo da revista e veja os títulos que essa revista apresenta. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou que eu pulei aqui. O que você acha dos valores cobrados pelas revistas para publicação? Dos altos valores, na verdade. Essa é uma pergunta forte. Entra com a questão de política administrativa das revistas. Eu sou editor-chefe de uma revista científica e colaboro nos quadros de mais outras três revistas e eu tenho discutido isso com algumas pessoas que têm muito mais conhecimento que eu. Eu sou completamente contra, mas sei que no processo administrativo e para colocar revistas em funcionamento existe um custo. Certo? E esse custo acaba por passar para os leitores. Eu sou contra. Mas quando você normalmente tem trabalhos muito bons e você consegue publicar a nível internacional, as grandes revistas internacionais, elas não têm custo. Então, por exemplo, os pesquisadores como Gilson Golpatri e outros tantos, eles dizem e afirmam tente publicar lá fora porque além de você ter um impacto muito maior com o seu trabalho, você não vai ter gastos. Muitas revistas não fazem cobrança. Agora, eu também já ouvi falar não, as revistas internacionais não cobram. Cobram sim e cobram em dólares. Então, depende. Eu tento sempre procurar revistas que não fazem essa cobrança. mas eu sou bastante contra algumas taxas que são exercidas principalmente em revistas internacionais. É complicado. Esse é um tema bem difícil, né? Esse é um tema bem difícil, né? Até porque a gente não sabe qual que é a política que a revista trabalha para cobrar esse valor. Qual que é a base de comparação, qual que é a matemática que eles usam para cobrar tanto assim de um paper? Existem muitas revistas que eles contratam secretários, que eles têm que alimentar uma base de dados, que eles têm todo o pessoal da informática, ou seja, existe todo um custo por detrás disso, né? A revista que eu trabalho é uma revista gratuita, é uma revista de difusão do conhecimento científico, não é uma revista com os moldes das revistas científicas que nós estamos acostumados, é uma revista da sociedade brasileira de recursos genéticos, ou seja, para promover o conhecimento dos recursos genéticos. Então, nós não temos um gasto. Mas, a gente não está livre de colocar essa questão na mesa se nós quisermos fazer com que a revista evolua. Vai ter que ter um secretário, vai ter que ter um informático, vai ter que ter, enfim, um conjunto de estratégias para colocar a revista mais acima em termos de quales. Isso tem um gasto. Então, infelizmente, a gente tem que pagar quando é necessário. Eu já falei para vários trabalhos e aí entra em uma outra discussão que se você pagar, então o trabalho está aceito, o trabalho vai ser publicado, enfim, é uma questão bem polêmica que eu tento fugir muito disso. Eu sou mais focado na parte técnica de publicar. Então, tente, sempre se possível, publicar revistas gratuitas. e existem muitas revistas boas, gratuitas. Tente fugir dessas revistas fáceis. Teve uma pergunta que me fizeram. Várias pessoas fizeram perguntas parecidas relacionadas a isso. Por que a gente procrastina tanto para escrever um paper? O que acontece? Qual é a divindade que baixa na pessoa que ela não escreve nada? Carina, nesses últimos 30 dias, na qual eu tive o tempo de me organizar, criar esse canal, o Consultoria CIEM, eu recebi muitos, mas muitos e-mails, mensagens de colegas, professores, que falam, meu Deus, eu tenho meu artigo do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, está parado, não sei como começar. E a analogia, a analogia é muito parecida, e vocês vão achar engraçado, que é a questão da academia. eu vou começar a academia semana que vem para queimar essas gordurinhas. Aí você passa aquela semana, mas hoje está chovendo, eu vou começar na próxima semana, e passou o semestre todo e você não começou a academia, ou seja, o artigo científico não saiu da gaveta porque você trabalha muito. Tudo é uma questão de organização. Se organize, pegue a coisa de manhã, pegue a coisa tarde, tente se planejar, e se possível, tente fazer com alguém, porque muitas vezes o artigo científico, na maior parte dos casos, ele é um trabalho de equipe, então tente dividir tarefas, delegar funções no artigo, e, bom, a consultoria foi criada para isso, para auxiliar trabalhos e projetos na medida em que você está completamente perdido. Como eu tenho feito? Me organizo e estabeleço metas, metas bem claras. Essa semana eu vou terminar a minha introdução. se eu conseguir terminar, eu vou tomar um vinho gostoso. Na próxima semana eu vou fazer material a método, se eu terminar, eu vou tomar uma cerveja gelada. Se presenteie, se presenteie, tente se organizar e tente estimular você, porque muitas vezes o trabalho de redação científica, ele é um trabalho isolado. Você já fez o seu mestrado, você já fez o seu doutorado, você está em apuros com o seu TCC, porque o seu orientador não está nem aí para você, você está sozinho. Então, converse com pessoas que já estão em um nível superior ao seu, a nossa consultoria está à disposição para quem está nos ouvindo, mas eu acho que a regra é essa, você se organizar e se presentear na medida que você vai avançando com essas fases do ativo. Do ativo ou de um relatório ou de um projeto. Essa semana eu recebi dois pedidos da consultoria de projetos de doutorado. Eu não sei como fazer o meu projeto de doutorado. E entraram em contato com a gente e a gente está clarificando algumas ideias e um dos projetos de doutorado já está fechado. E eu me senti tão feliz, mas tão feliz em poder contribuir porque a pessoa não estava se organizando e não estava sendo orientada da melhor forma para fechar. E a pessoa no final falou assim, nossa, mas é tão fácil. Mas eu não tinha as ferramentas para fechar o trabalho. Então, às vezes, a gente precisa conversar, precisa dialogar. Às vezes, a gente não tem um grupo de trabalho legal. Ou a gente já acabou o nosso mestrado, doutorado, a nossa graduação, o trabalho ficou lá, perdeu o contato com as pessoas, não sabe com quem vai falar e tal. Então, comunicar, conversar com pessoas que estão um pouquinho mais à frente da gente e se organizar. Se organizar. Organização é a melhor forma de você conseguir chegar a alguma coisa. Teve uma outra pergunta também que o pessoal fez. Tenho vários papers para escrever. Escrevo todos ao mesmo tempo ou eu vou no sistema Jack Stripador, vou para o Parts, escrevo um termino, vou para o outro termino e assim eu vou andando. A pergunta é excelente, a pergunta é muito complexa, depende de cada caso. Vamos buscar um exemplo de uma tese de doutorado que foi dividida em quatro capítulos. Se os quatro capítulos não têm relação entre eles, que são capítulos que eu chamo de blocos, são quatro blocos distintos, eu aconselho você a começar a dar um artigo, terminar esse artigo e mandar para os seus colegas e quando você manda para os seus colegas para eles lerem, você já pode começar um segundo, mas eu acho que se você ficar dando um tiro para todos os lados, com vários trabalhos ao mesmo tempo, eu acho que a possibilidade de você se perder é muito grande. Agora, quando você tem um trabalho fracionado em quatro capítulos que estão muito bem entrelaçados, mesmo assim, eu acho que é importante você começar um a um, mas a possibilidade de você trabalhá-los em paralelo é maior quando eles são coisas nada a ver. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tive três capítulos. Um capítulo era um bloco, não tinha nada a ver ou pouco a ver com os outros dois. Um era um trabalho de etnobotânica e os outros dois trabalhos eram trabalhos de genética de populações. O que eu fiz? Trabalhei o de etnobotânica, submeti, ele foi logo publicado e depois eu peguei os outros dois trabalhos que eu trabalhei em paralelo. Um foi publicado primeiro e o outro foi publicado na sequência. Então, depende do que você tem em mãos. Basicamente é isso. Eu aconselho você a fazer de forma geral um a um para você não se perder. porque às vezes já fazer um já é complicado. Imagina você ficar trabalhando em quatro trabalhos ao mesmo tempo. Agora, se você está fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, tente se organizar muito mais. Tente ser extremamente rigoroso na sua organização. Tente fazer um quadro com todas as partes do seu trabalho, o que ele está evoluindo, o que falta para não se perder. E não esqueça de uma coisa muito importante. Você tem que deixar as suas referências. Isso foi uma pergunta que eu recebi essa semana. Você tem que deixar o seu referencial bem atualizado. Por quê? Eu estou recebendo artigos e estou fazendo críticas pesadas em relação a ser artigos porque as pessoas referenciam, na sua grande generalidade, trabalhos muito antigos. O seu trabalho tem que ser atual, ele necessita ser atual. A não ser quando é um trabalho de revisão de história ou parecido. Mas quem trabalha nas áreas biológicas, agronômicas, da saúde, sempre que possível, busque trabalhos o mais recente possível. dez anos para cá, cinco anos para cá. Então, organize o seu referencial nos trabalhos que você está se desenvolvendo. Se eles têm em comum essas referências, melhor ainda. Mas é uma pergunta que eu achei bem interessante e que vai muito no meu tipo de trabalho de revisor. Eu vou ver quais os anos que esses trabalhos estão sendo referenciados. Então, isso é muito importante ter em conta. O pessoal esquece disso. Tem uma pergunta também que o pessoal fez com relação à revisão do artigo. Mas aquela revisão que você faz antes de submeter para a revista. Eu pego e mando o meu artigo só para o pessoal do meu grupo de pesquisa, para quem conhece o que eu trabalhei ou eu mando para alguém que é de outro grupo que não tem nada a ver com o meu assunto. Você está falando de um trabalho de revisão ou você já tem o manuscrito pronto? O manuscrito pronto. O manuscrito pronto. Eu acho que a priori você tem que ler ele duas, três vezes sozinho em dias diferentes para ver se as ideias que você estabeleceu no documento estão batendo todos os dias. Porque se você acorda e você desmonta todo o artigo é porque a coisa não está legal. Ou você está sendo extremamente perfeccionista. Muito cuidado com isso também. Porque aí você não consegue avançar. Eu tenho um colega meu que toda hora que ele abre o computador ele muda as coisas. E aí demora dois, três anos para terminar o artigo. Cuidado com o grau de perfeccionismo. Ele é bom, mas tudo na medida certa. Depois que você acertou todas as ideias do seu artigo com você mesmo, eu acho que é muito importante as pessoas que fazem parte desse seu artigo com os coautores darem uma pincelada, darem uma sugestão. Enfim, são as pessoas que primeiramente devem tomar conhecimento do que está escrito. Porque se você manda, se você pula essa etapa e manda para grupos de pesquisa que não são o seu, pode criar um problema, um constrangimento e dificultar o processo de publicação. Então, essa questão ela vai muito de encontro a primeira coisa que eu falei na nossa fala. Você tem que ser um bom comunicador não só na escrita, mas no seu laboratório. Tente criar uma relação de amizade, de comunicação, de profissionalismo exatamente durante e depois de você sair do seu laboratório, do campo, do que for. Por quê? Porque o trabalho, quando você defende a sua pesquisa, ela continua e continua como? Na redação do artigo científico. Então, tente evitar atritos, tente manter uma boa relação com orientadora e com orientadora. Às vezes, não é fácil, mas eu acho que é regra. A comunicação é a premissa de tudo. Então, se comunique bem passando o seu manuscrito para os seus colegas em primeiro lugar. depois, em conjunto, talvez para um grupo diferente, para outras pessoas que possam colaborar no seu artigo sem segundas intenções e a coisa pode, talvez, melhorar muito o seu trabalho. Eu concordo. Eu sempre gostei de mandar para pessoas de outros grupos de pesquisa que não tivessem relação nenhuma com o meu trabalho. Por quê? Normalmente, essas pessoas, elas têm um olhar diferente sobre aquele conteúdo. Muitas vezes, a pessoa que está ali comigo, ou ela não vai me criticar, ela vai concordar com tudo que eu coloquei ali naquele paper, ou ela vai criticar tanto que você vai ficar perdido. Então, eu sempre gostei de mandar para outra pessoa, porque eu acho que a pessoa, ela é neutra, ela não conhece meu assunto, se ela entender, qualquer pessoa entende. Olha, esse tipo de situação, eu já passei por várias, se você tem um grupo que tem reuniões, discussão de artigos, um grupo, não é um grupo de amiguinhos, é um grupo de trabalho, um grupo sério, que saiba separar as coisas e que saiba criticar o seu trabalho, você saiba ser criticado, a coisa avança. Eu fiz um período sanduíche na principal universidade de agronomia da Alemanha, a Lohenheim, em Stuttgart, e o grupo, à medida que ia crescendo os trabalhos do grupo, as pessoas do grupo faziam críticas pesadas ao seu trabalho, eles eram extremamente rigorosos, isso aconteceu comigo, eu tinha mais ou menos o esboço, o croquis do meu último artigo de doutorado, e passei para o grupo, e os alemães, eles detonaram o artigo, muda aqui, muda ali, muda não sei o que, muda não sei o que mais, então é o perfil muito do grupo, é a mesma coisa você mostrar o seu trabalho para a sua mãe ou para o seu pai, eles vão falar, nossa, é uma maravilha, meu filho, que maravilha, não vão ser muito críticos na medida construtiva, então depende do seu grupo, depende, tem grupos que dá para fazer isso, tem grupos que você precisa se comportar da forma que você se comportou, mandar para outros grupos para buscar uma sugestão um pouco melhor, enfim, isso vai fazer um diferencial absurdo. Exatamente, Marcos, nosso tempo de live está acabando, porque quando dá uma hora de live o Instagram corta, então eu gostaria de... Eu gostaria de... Ah, 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 acho que nós vamos ter que marcar outra live para terminar de responder as coisas. Acho que eu vou responder as coisas. Você sabe que as pessoas quando começam a ficar mais velhas, elas começam, a bateria começa a aquecer um pouco depois dos 30 minutos, então agora que eu comecei a ganhar o pique, eu tenho pelo menos umas 50 perguntas para responder, então se eu não consegui ser claro, se eu não consegui responder alguma das mil dúvidas que provavelmente quem nos está ouvindo e escutando, pode mandar mensagem para mim, eu tenho o maior prazer em responder, mostrar o serviço que nós estamos começando aqui, nós fazemos um pouco de tudo na parte científica, mas a consultoria científica é o nosso carro-chefe, então eu fico à disposição e o que vocês precisarem estamos às horas. Marcos, muito obrigado por todo esse conteúdo, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito de todas as informações que você passou, vamos marcar mais uma, o pessoal já está pedindo, já tem uma mensagem aqui, marca mesmo, vamos marcar então, e é o pessoal que participou, muito obrigado, viu, porque olha, sábado, seis e meia da tarde, não é para qualquer um não, viu, vocês realmente querem fazer a diferença pela ciência do Brasil, por isso que vocês estão aqui agora. por isso que vocês estão aqui agora. Exatamente, e Karine, deixa eu falar para você que a alegria por fazer esse primeiro live, eu sempre fui bastante relitente por aparecer imagens, apesar de sempre usar as redes para mostrar o nosso trabalho, o nosso trabalho de pesquisa, foi uma satisfação muito grande, eu acho que ficou muita coisa por falar, mas nós teremos uma live na consultoria, uma live por mês, então a próxima live será daqui a um mês e o assunto vai ser extremamente complexo e delicado, que é a depressão dentro do mundo acadêmico, então dentro da graduação, da pós-graduação, quem é professor, já deve ter ouvido falar sobre depressão dentro do meio acadêmico e nós vamos estar junto com o psiquiatra e vamos tentar responder as mil perguntas que eu já tenho começado a elaborar, e tentar clarificar um pouquinho esse tema meio nebuloso, então a gente não tem data definida, mas a gente vai divulgar nos próximos dias, então todos convidados a participar dessa próxima live que vai ser tão interessante como essa que nós tivemos agora. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Um abraço e bom fim de semana a todos. Obrigado a você. Tchau. 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 Tchau.